Duas Caras, última semana. Alerta geral a todas as viaturas. É um sequestro, repito, sequestro. Sentindo o nosso rastro. Acelera a sua mesma. Anda logo, enfia esse pé no acelerador. Anda! Se sua criança é esponável, o ferroço não vai ter mais nenhum tipo pra ficar com a sua mãe cafona. Hoje, Duas Caras. E vale a pena ver de novo. E vale a pena ver de novo.